Música O IBGE divulgou dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017. Por lei, a pesquisa deveria ser realizada a cada cinco anos. No entanto, é feita a cada dez anos. A última, divulgada em 2006, não foi repetida em 2016 por falta de recursos. No ano passado, foram liberados 700 milhões para o estudo, menos da metade do orçamento. No Rio Grande do Sul, cerca de 2 mil recenseadores visitaram 365 mil propriedades. Entre outros dados, o Censo destaca a diminuição de 17% no número de estabelecimentos, aumento da proporção de terras arrendadas, redução de pessoal ocupado e aumento percentual de produtores com idade avançada. Em 2006, nós tínhamos 17,5% dos produtores com mais de 65 anos de idade. E nesse Censo de 2017, esse percentual já supera os 23%. Em contrapartida, aqueles produtores mais jovens, com idade inferior a 25 anos de idade, eles diminuíram na proporção. Nós tínhamos quase 2%, era 1,9% do total no Censo de 2006 e hoje nós temos 1,2% só de produtores jovens. O envelhecimento dos produtores e a diminuição dos jovens nas atividades do campo deixam dúvidas sobre o futuro do setor primário. Pela primeira vez, há menos de um milhão de pessoas ocupadas no setor. Fica, de certa forma, claro de que, de fato, a gente continua tendo uma saída de pessoas da atividade. E também o próprio aumento do nível tecnológico, como a gente percebe, contribui para que essa saída continue ainda acontecendo. Os dados definitivos do Censo Agropecuário devem ser divulgados em julho de 2019. Obrigado.